os caras vão matar nojeados os caras vão matar nojeados mano pode pegar minha vida vamo 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 foda-se vamo 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 vem me seguindo vem me seguindo vamo nós dois juntos vamo nós dois juntos to aqui filho já to matando um foda-se tudo é morrer pra mim tudo é morrer pra mim o boneco nunca pulou o bagulho hards for the words cara não tem nada aqui tem um cara aqui ó tem um cara aqui ó tem um cara no suco meu deus mano meu deus mano ele tava ameado ao soco desse jogo aqui forte caralho caí no bagulho que porra é essa oh pode me dar esse carneiro seu foda da puta vai se foder vejo caralho bonecos eu usei todos mano que eu tinha ó peguei 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 rápido dá rápido caralho munição munição só essa é o que peraí deixa eu parar deixa eu parar de gravar pra postar depois do outro canal peraí e e e e e